A CIDADE DE BARUERI Do Estado de São Paulo, por eu falar tanto na cidade, promover a CIDADE DE BARUERI e o Estado de São Paulo. Eu acho que eu vou querer ganhar uma participação nisso. Só para descontrair, viu? Eu jamais faria isso. Então, me fizeram agora uma pergunta na live. Se filhos de Oxum podem quebrar ovos? É complicado. Você vê uma coisa tão simples, o que é um ovo, né? Um ovo é uma coisa tão simples, tão pequena, tão barata, né? Todo mundo diz que o ovo é só para gente pobre, né? Comer arroz, feijão e ovo, né? E você vê o ovo dentro do candomblé de grande importância. Um ovo dentro do candomblé faz coisas que talvez se você fizesse na sua vida material durante 20, 30 anos, você não conseguiria fazer ou arrumar o que um ovo pode fazer, né? O ovo dentro do candomblé é muito importante. Não se inicia um iaô se na hora do barué não quebrar um ovo na cabeça dele, né? Para poder abrir o chakra dele, para o orixá passar, para dar a vida, porque o ovo é a vida, né? Aquela gema ali, aquele ia clara, né? Aquilo é uma vida. É dali que nasce uma vida, né? E pertence ao chum, os ovos, as grandes mães, as grandes iás, né? Que a gente faz oferenda, né? Com ovos. Com os ovos a gente passa no corpo e tira o ajé que tem no nosso caminho, né? Tira a coisa ruim, né? A única das duas coisas que tira o ajé do corpo de uma pessoa é quiabo e ovo. Entendeu? Esses são os melhores segredos do candomblé. Então, o ovo é um mistério. O ovo é um mistério, né? Em manhochum, quando a gente faz a comida, a oferenda para manhochum, que vai ovos, né? Não vai ovos crus, mas vai ovos cozidos, descascados, né? Mas é inteiro. A gente não quebra. Quando muito, quando muito, a gente se quebra um ovo. Filhos de Oxum, né? Porque estão me perguntando, dos filhos de Oxum. Filhos de Oxum, quando muito, se quebra um, dois ovos, né? Pode ser até dois ovos, né? Um para cada olho, né? Para passar no corpo, jogar na rua, quebrar, né? Depois vai lá em cima, joga um pinga, um dendê, né? Bota ali uma goçulotinha de dendê para quebrar o agé, né? Fora disso, não quebra, não. Passa-se no corpo e põe inteiro numa vasilha, bota o dendê. Enfim. Bota o que tem que colocar ali e se oferece para despachar o agé. Mas não é normal o filho do Oxum quebrar o ovo. Por isso que na casa do Canoblé tem vários postos, né? De várias pessoas, de vários orixás, que é justamente para poder fazer o que aquele não pode fazer, né? Embora o Babalurixá pode tudo, o Babalurixá pode tudo. Ele tem que saber tudo, ele tem que saber tudo para poder ensinar as pessoas, para poder conduzir. Mas aí a partir do momento que ele já tem na sua casa uma equipe, né? Que a sua casa dele já está completa, ele pode se abster de fazer algumas coisas, né? Ele já pode delegar essas funções para as mais velhas, para as ebomes da casa, para as senhoras mais antigas da casa, né? Para poder fazer essas obrigações. E daí ele vai se afastando. Ah, mas o Pai de Santo inicia homem, inicia mulher? Pai de Santo inicia... Ah, mas a Kisila de Nanã não é homem? É homem também. Mas o Pai de Santo pode fazer? Pode, o Babalurixá pode fazer tudo. Mas aí amanhã ou depois, quando ele tiver grandes ebomes na casa dele, ele já não vai precisar mais ele ir lá para dentro do quarto, né? Para fazer a obrigação de Nanã. Ele pode botar as abadas da casa, as mais velhas, e lá dentro ele fica sentadinho, conduzindo, cantando. E as abadas fazem os trabalhos, as coisas, as obrigações para Nanã. Ele pode se dar o luxo já de ficar mais resguardado. Assim como ele é Babalurixá, ele pode, na hora que tiver que quebrar o ovo, né? Se ele é de Oxum, ele pode pedir para Iaquequerê, para Ialaxé, para não sei o quê. E ele pode ficar mais reservado, né? No começo, realmente, tudo é difícil, né? No começo, o Pai de Santo tem que fazer tudo, né? Porque não tem outro jeito. Mas depois que a casa já está formada, daí, então, a gente pode ir diminuindo, né? Os afazeres, até mesmo as coisas que daí não pertencem ao homem, ou não pertencem à mulher, né? Quando, no caso, a pessoa é Ialurixá. Quanto a Ialurixá já precisou pegar no Malbé e cortar? Um bicho de quatro pés, cortar umas galinhas, né? Ou já não precisa mais, ela já pode encostar, deixar o Ashogun fazer, o Zogun fazer. Ela não precisa mais ir lá pegar no Malbé para dar comida ao santo. Mas no começo, ela precisou. E ela podia? Podia e pode. Porque Babá-Lurixá e Ialurixá não tem Eó com nada. Se a gente não souber para fazer e ensinar, para um dia ter alguém para fazer, como é que vai ser essa casa de Canaubé? Né? Então, é errado? Não, não é errado fazer. Não é errado fazer. Mas hoje, tem pessoas que já podem se poupar de fazer essas coisas, né? Tipo, a pessoa de Oxum, né? Que é Babá-Lurixá e Ialurixá e quebrar ovos. Pode botar para outra pessoa fazer isso, né? Também tem outra coisa que é muito séria. A gente não bate a colher de pau quando está fazendo comida de Oxum. Não pode. Né? O homem não pode mexer a comida de Oxum. Não pode provar. Às vezes, está bom de sal, de cebola ou de camarão, para poder ver o gosto que está o Bologun. Não pode provar. Porque se provar, Oxum já não pega mais o... a comida, né? Porque Oxum é uma santarisca com isso, né? Ela gosta. É do lado da Zia que faz feitiço. Por isso mesmo que ela se precave disso. É igual Xangô, que é o rei. O Xangô, se você não provar primeiro a comida, para depois dar para ele, ele não come, porque ele tem medo de ser envenenado. Então, antes de você botar o amalar no pé de Xangô, você tem que tirar ali uma lasquinha e provar antes de oferecer para ele. Entendeu? Porque senão ele não pega. Né? Então, tem todos esses segredinhos dentro do Canoblé, que às vezes também as pessoas não fazem porque não sabem. Né? Mas, quando a gente sabe, a gente deve evitar. Então, para os babalorixás e alorixás que são de Oxum e que já tem a sua casa formada, que já tem seus ebomes, as yabás na casa, vocês não precisam mais estar quebrando o ovo. Deixa para outras pessoas quebrarem. Tá bom? É isso aí. Como eu sempre falo, minha verdade não é absoluta e nem total. Entendeu? Mas é o que eu aprendi com os meus mais velhos. Né? Meu pai Amiquet falava, se provar, se pegar da colher de pau para provar a comida de Oxum, Oxum não pega mais. Nem adianta colocar na tirrina e botar no pé dela, que ela não pega mais. Né? O pai Amiquet falava isso muito. Quem conheceu o pai Amiquet sabe que não podia provar a comida de Oxum. Mas que já tinha que provar a comida de Xangô antes de colocar. Né? Enfim, não só ele, né? O pai Amiquet, muitos ebomes falavam assim. E a gente vai aprendendo, né? O aprendizado é isso, é com os nossos mais velhos, né? Não se aprende em livro canomblé nem apostila. Canomblé é uma religião passada oralmente. A gente aprende com os mais velhos. Se você não frequentar a casa dos mais velhos, os terreiros mais velhos, as ebomes mais antigas, você não vai aprender canomblé. Entendeu? Você só vai aprender canomblé participando, ouvindo, fazendo. Canomblé só se aprende na prática, estando vivenciando. Tá? Você vê, para falar de um ovo, olha quanta coisa que eu estou falando. Né? Porque uma coisa vai puxando a outra. E se for desempenhar, tem tanta coisa para falar sobre isso, sobre o ovo. Entendeu? Mas, cada qual no seu lugar, né? Cada coeto no coeto, cada canto no seu canto, né? Mas é isso. Gente de Oxum, Babá Lurixá e Alurixá, que tem sua casa já constituída, bote a hora que precisar quebrar o ovo, que é necessário, se faz necessário horas quebrar ovos, iniciação, obrigações, enfim. Em vários lugares, o Babá Lurixá e Alurixá sabem que o ovo é muito importante, né? Mas, não faça você. A hora de fazer isso, peça para uma outra pessoa. Você já pode ficar de canto, só cantando, rezando e uma outra pessoa fazendo. Um grande beijo para todos, até uma próxima, que o Orixá e Bobô dê vida com saúde e sossego. Muita paz para todos e até uma próxima. É isso aí, Pai Cabela. Eu convido vocês, que estão vendo esse vídeo aí, a vir para cá fazer uma visita para nós aqui na Dr. José Pilintra Artigos Religiosos. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, sou o proprietário da loja, tá? E estamos aqui à disposição. Antes de vocês fazerem qualquer orçamento em outra loja, passe antes aqui, que eu garanto para vocês que é o melhor preço. Eu cubro qualquer preço, tá, pessoal? Então, segue aí o nosso endereço, é a Avenida João Ventura dos Santos, 248 Jardim Baronesa Osasco, tá? Fazemos entrega a domicílio também. Aqui na região a gente tem um mínimo de entrega, mas tanto Carapicuíba, Osasco, Barueri, Jandira, acima de R$ 300, você pode ter certeza, a entrega sai totalmente grátis, tá? Segue nosso telefone de contato que vai passar aqui embaixo na barrinha aqui, ó. Pode chamar a gente, tanto no fixo ou no WhatsApp. Fazemos qualquer orçamento sem compromisso, tá bom? Vem para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.